Você está no canal Tiago Linus, trazendo paz e luz na sua vida. Hoje eu quero contar uma história para vocês, que é a seguinte. Certa vez, o pai e seu filho estavam caminhando no bosque. E ao parar debaixo de uma árvore, o pai perguntou ao seu filho, além do som dos pássaros, do vento, das folhas, você está escutando algo a mais? Aí o seu filho respondeu, sim, eu estou escutando o barulho de uma carroça. E o seu pai falou, sim, realmente é uma carroça, uma carroça vazia. Aí o seu filho perguntou, como sabe que a carroça é vazia, se ainda não ouvimos chegar, né? Se ainda não ouvimos ainda chegar. Aí o seu pai respondeu, simples, a carroça vazia, ela é mais barulhenta, né? Pelo barulho você se identifica, pelo barulho você identifica se a carroça está vazia ou se a carroça está cheia. E aí esse menino cresceu, virou adulto e ao se deparar com pessoas que falam demais, com pessoas que são arrogantes, né? Com pessoas que se acham superiores a outras, né? Com pessoas que sempre se acham superiores, né? Pessoas que são dominadoras, pessoas que nunca querem sair por baixo, pessoas que falam demais, que gritam, que falam alto, querem se impor. Querem se impor de qualquer maneira, ou com status, ou com cursos acadêmicos, ou até mesmo com imposição de voz, né? Ele se lembrou da história que seu pai contou, da história da carroça vazia, que nada mais são do que pessoas vazias. Quanto mais conteúdo tiver a pessoa, menos barulho, mais alarde e mais pacificado a pessoa é, né? E quanto mais vazia interiormente, né? Uma pessoa sem conteúdo, mais alarde, mais barulho a pessoa faz. Isso faz a gente refletir que, a respeito do seguinte, ainda mais nos dias atuais, né? As pessoas que nos circundam, né? A gente está repleto de pessoas vazias, infelizmente. Pessoas orgulhosas, pessoas egoístas, pessoas que estão presas dentro de um domo, de uma cúpula social. Onde essas pessoas estão cheias de inseguranças, cheias de amor próprio, sem alicerce nenhum. A pessoa já não tem mais estrutura, não tem nada com o que se alicerçar, não tem nada com o que se apoiar. E precisam de reafirmações externas. Reafirmações externas, as mais diversas. Tem pessoas que têm diversos relacionamentos porque a sua reafirmação está no outro, né? Por exemplo, homens que têm diversas mulheres, elas precisam se reafirmar. Se estiverem em contato com alguma mulher, se estiver ali namorando, enfim, a pessoa se sente bem porque está saindo com alguma mulher. E vice-versa, né? Tem pessoas que se buscam a reafirmação com status, né? Ou com um carro novo, né? Que custa muito dinheiro. Ou mostrando que tem muito dinheiro, às vezes muito mais do que tem na realidade, né? Isso tudo são reafirmações. Isso tudo são pessoas que falam muito alto, né? São pessoas que são carentes, são pessoas que estão vazias por dentro. Porque aquela pessoa que tem conhecimento, né? E quando eu digo conhecimento, não é conhecimento acadêmico. É conhecimento da vida. É preenchimento de vida. E isso a gente encontra, por exemplo, na Bíblia, ali na passagem de Jesus Cristo, né? Toda a passagem de Jesus Cristo é um verdadeiro ensinamento para a vida. Aquilo ali não é para fazer nada para Ele, né? Aquilo ali é para que nós mesmos não soframos as consequências das nossas... Nossos pensamentos ruins, né? Nossos pensamentos idiotas, né? Que a gente tem nossos pensamentos infantis. Então, quando fala ali do perdão, né? É para que sua vida não se torne uma verdadeira desgraça, por exemplo. Então, ali são vários ensinamentos, né? Para que você viva a sua vida solta. Para que você viva a sua vida em plenitude. E só através do conhecimento, e só através da estrutura, só através da sua base em Deus, né? Você se pacifica, você fica calmo, você fica tranquilo. Você não precisa vingar-se a si mesmo. Você perdoa, você perdoa tudo e você perdoa todos. Onde a autocompletude de tudo vem sempre para dentro de você e não para que esteja algo fora. Entendeu? A gente fica procurando problemas, né? Isso é no que está fora. Ah, eu sou assim porque meus amigos são ruins. Os meus parceiros ainda não contêm uma parceira de vida. O parceiro, o parceiro de vida ideal. A gente pensa que o problema é isso. Só que o que acontece? O que coordena, o que faz com que essas pessoas entrem na nossa vida são os frutos do nosso próprio pensamento. Porque as pessoas que são atraídas para você, as situações que são atraídas para você, às vezes naquele momento em si, está de acordo com o teu nível de pensamento naquele estado. Por exemplo, uma pessoa que está em um estado carente, está sofrendo, seja de ordem financeira, de ordem sentimental, às vezes tem uma carência danada com relação aos pais, coisas mais resolvidas, vai encontrar relacionamentos abusivos, onde não vai se completar porque os seus pensamentos estão assim. Agora, uma pessoa, por exemplo, que se estrutura no verdadeiro evangélico, né? Não estou falando de igreja, estou falando do verdadeiro evangélico ali, do contato com o todo, com Deus, seja o nome que você quiser. A pessoa fica pacificada, a pessoa vive a sua vida tranquila, ela não busca no outro, no que está fora, a completude. Ela busca a completude dentro de si mesmo. Entendeu? Isso é tanto que, independente de a pessoa estar sozinha ou estar acompanhada com alguém, isso não faz a menor diferença do ponto de vista de completude, de felicidade. A pessoa não vai ficar mais feliz porque entrou, não vai depositar todas as suas esperanças, todas as expectativas no outro que vai estar entrando. Entendeu? Isso é sua completude. E hoje está cada vez, as pessoas estão ficando cada vez mais líquidas, por causa de toda a nossa sociedade e da lavagem cerebral que está sendo feita. As pessoas estão cada vez ficando mais egoístas, cada vez mais ego, cada vez mais infantil, cada vez manipuladoras, né? E estão se tornando pessoas vazias, pessoas depressivas, pessoas que estão se matando, fazendo as maiores besteiras que você possa imaginar em todos os ramos, porque está faltando isso e isso. Infelizmente, a gente está se perdendo, está perdendo isso. Conforme os anos vão passando, as coisas não tendem a melhorar. As pessoas mais antigas tinham uma estrutura, uma alicerce maior. Hoje em dia, a gente está se perdendo referência, não se tem mais referência de nada. Entendeu? E o ser humano, como Jesus mesmo falava, você precisa ser reestruturado, você precisa ter a sua estrutura na rocha. Só isso te pacifica. Viver pacificado, viver calmo, perante até uma tribulação, porque todos nós vamos ver e vamos passar por uma tribulação aqui nessa Terra. É assim mesmo. Você vai passar por momentos ruins, mas quando você vive a sua vida pacificada, sua vida tranquila, você faz um campo de força protetivo, que vai atuar do ponto de vista benéfico em todas as situações. Você não vai ter doença, porque o seu sistema imunológico vai estar mais ativado, porque você vai ver a sua vida tranquila e pacificada. A questão de ordem financeira vai vir com mais facilidade, porque você vai ocupar os seus pensamentos do que é bom e vai poder focar para você ser uma pessoa próspera. Entendeu? Você não vai perder tempo. Pensa comigo, quanto tempo você não perdeu na sua vida refletindo numa situação que se foi num apego ao desamparo, no cultuar a morte, cultuar o luto, quanto tempo você perdeu odiando alguém. Isso tudo é um tempo perdido. Agora, quando você só pensa que é bom, seus pensamentos são bons, mesmo perante uma situação de atribulação, você forma um campo protetivo que todas as coisas vêm para você de maneira mais fácil. E em todo sentido, sentimentalmente, profissionalmente, financeiramente falando, em todos os sentidos, você vive a sua vida pacificada, calma, perdoando a todos, perdoando a todos, perdoando a você mesmo, tá? Vivendo a sua vida tranquila, você, se alguém fizer alguma edifícia com você, você nem precisa se defender, você só segue o seu caminho e automaticamente aquilo vai se resolvendo dentro de você. A pacificidade, você ser passivo, não é você ser uma pessoa, como é que eu posso dizer, ao qual as pessoas vão subir em cima de você e você não vai fazer nada, não vai ser uma pessoa sem atitude, não é isso. Isso não quer dizer que você não vai se impor perante sociedade, perante alguma situação. Viver pacificado é você, internamente, estar sem conflitos. Você dormir tranquilo, acordar tranquilo e saber que as pessoas no exterior têm o direito de pensar como elas querem pensar, de agir como querem pensar, você se volta sempre para dentro de si mesmo. Entendeu? Então, aquilo lá, os ensinamentos de Jesus Cristo, hoje com a mecânica quântica, quando a gente fala da lei do retorno, tudo isso, não é para agradar alguém, para fazer alguma coisa de bom para alguém, quando eu digo a alguém, eu vou fazer isso porque é Deus. Não, isso é um manual de vida para que você mesmo não venha se prejudicar. O mal, ele é fruto dos seus próprios pensamentos, que está escrito lá em Jeremias, eis que virá sobre o seu povo fruto dos seus próprios pensamentos. Não é Deus que vai fazer alguma coisa ruim, não é o adversário que vai fazer alguma coisa, não. Tudo que acontece na nossa vida, de bom ou ruim, é sempre fruto dos seus pensamentos. Tudo está sempre aqui de dentro. A parte de fora que você vê, os seus amigos, o seu trabalho, tudo que você vê hoje, a sua realidade que você sente tão materialista, tudo isso é fruto do que está dentro de você, é a extensão do que está fora de você. Você automaticamente muda os seus pensamentos e toda a sua realidade muda. Por exemplo, para você ver, eu vou te dar um exemplo como você rever os seus pensamentos, é fundamental, é o ponto de partida de você estar vivendo a sua vida infeliz e você ter a sua vida com maiores quantidades, maiores momentos de felicidade. Por exemplo, vamos supor que você passou anos, você nunca se interessou por academia, você nem sabe sobre isso, você se conhece com algumas pessoas que fazem academia, talvez até você rejeite. Aí um belo dia você foi fazer um trabalho, enfim, teve algum contato com alguém que fazia musculação, aí você fez um dia e gostou. E aí você gostou tanto que você resolveu entrar numa academia, aí você mudou a sua alimentação. se você for perceber, vai chegar num ponto onde os seus amigos serão outros, as suas prioridades serão outras, os vídeos que você vai ver na internet são outros, os momentos que você se dedicava para uma coisa, agora você se dedica para outra. E o que mudou na realidade? Foi a parte de fora que atuou dentro de você? Não, foi a mudança do pensamento. Porque aquele estímulo que aconteceu, você poderia ter dito não. e você consentiu e você através dos seus pensamentos você deu legalidade para aquilo entrar dentro de você. Então aquilo alterou a sua realidade. O que altera é o que está aqui. Quem, por exemplo, está reclamando, ah, Tiago, o dinheiro está ruim, questão muito da prosperidade, não é, as pessoas acham que as coisas acontecem de fora para dentro. A pessoa acha que ah, eu vou ver um dia, uma hora, talvez eu vou ganhar na loteria, ou uma hora vai aparecer uma oportunidade. Não, não vai acontecer nada enquanto você não mudar aqui os seus pensamentos. Se você quer alterar alguma coisa na sua vida, seja em qual âmbito for, mude antes os seus pensamentos. Ah, Tiago, eu não encontro, eu sempre encontro parceiros que me deixam, nunca conseguem encontrar uma pessoa legal. Aí eu te pergunto, será mesmo que esse problema está nessas pessoas? Faz uma introspecção, volte para dentro de você e vê se realmente não tem alguma coisa dentro de você que precisa ser mudada. automaticamente quando você fizer essa introspecção, que é esse raciocínio para dentro de você e avaliar o que tem de errado, automaticamente você vai fazer um campo de força de atração que vai atrair esse tipo de relacionamento com o qual você quer. sempre tudo, tudo, qualquer coisa, estou dando um exemplo de relacionamento, mas é tudo, tudo que aproximar de dentro de você vai ser sempre fruto do seu campo energético momentâneo, o carro que você comprar, a casa que você comprar, tudo vai estar coerente com a frequência que você está vibrando e a frequência que você vibra em hertz é sempre fruto dos seus pensamentos. Quem nunca passou um momento, um tempo que viu uma foto ou um vídeo antigo ou aí você anos depois, 10, 20 anos depois você fala é que eu estava assim porque naquela época eu estava olha, eu estava muito empolgado porque na época a gente via muito vídeo na televisão falando sobre aquilo e tal, não sei o que você vê que isso tudo está embutido dentro de você só que você nunca parou para poder refletir a respeito do assunto aí você pensa caramba, é mesmo eu fiz aquilo tudo porque na época eram aqueles pensamentos que estavam vigendo na minha cabeça só que hoje os pensamentos são outros lógico as minhas atitudes são outras meus amigos são outros o meu mundo é outro só que nessa vida corrida a gente nem para para parar para pensar nos pensamentos que você está tendo você não pensa nos seus pensamentos que é justamente a introspecção é por isso que eu já citei aqui no meu canal várias vezes que uma meditação as frequências que são disponibilizadas elas servem para vários fins mas um dos fins que você pode fazer uso é justamente a introspecção sem parar parar com essa mania de ficar acusando e apontando o dedo para o que está de fora e veja o que está de errado dentro de você mesmo conserte o que está dentro lembra que Jesus falou limpe primeiro o interior para que o exterior também fique limpo limpe primeiro o interior para que o exterior também fique limpo Jesus falou isso então isso é uma é uma é uma verdade tudo se você conhece uma pessoa e você acha por exemplo aquela pessoa simpática né aquela pessoa simpática tem outras pessoas que acham a pessoa antipática por que tem pessoas que acham essa mesma pessoa antipática e você acha essa pessoa simpática porque isso é fruto dos seus próprios pensamentos é fruto da sua interpretação assim é também num relacionamento né você achou que aquela pessoa era o cara por conta do que você estava pensando naquele momento da sua ansiedade né você talvez está com muita pressa de querer conhecer das suas idiosicrasias você é fruto das suas projeções e você projeta tudo na outra pessoa e você não enxerga o que é aquela pessoa provavelmente dito então você eivado cheio desses pensamentos assim de carência de auto-vitimização você deposita tudo naquela pessoa né o que está dentro de você e você vai atrair relacionamentos ruins por isso que é preciso mudar no momento que você se sentir seguro se sentir firme se sentir pacificado onde você não precisa nada para poder se completar se sentir sem ter necessidade de nada fora e sim dentro de você onde você praticar o amor próprio assim mesmo e ver sua vida pacificada aí você pode ter certeza que tudo aquilo que você sempre imaginou não é um sonho vai aparecer um relacionamento ideal para você automaticamente mas isso só vai acontecer quando você mudar os seus pensamentos enquanto você estiver pensando da mesma forma que você estiver pensando você vai sempre obter os mesmos resultados se você tá é é é eu sempre falo aquela frase a vida é um espelho se os resultados não estão te agradando mude o que você tá emanando você chega pra frente de um espelho né você faz esse movimento aqui você quer que no espelho você veja esse movimento aqui não você fez assim vai voltar assim assim é vida então ah Thiago hoje eu tô depressivo eu não tenho uma casa legal meus vizinhos são horríveis eu vivo num lugar horrível as mais reclamações do dia a dia de qualquer pessoa normal você vai você vai ter alguma coisa que tá faltando alguma coisa que precisa ser mudada alguma coisa que você não tá gostando saiba que isso tudo é fruto dos seus pensamentos então se você quer alterar isso se você quer mudar isso faça uma introspecção comece a jogar esses pensamentos no lixo esses pensamentos atuais tudo aquilo que você pensa ser uma verdade né é é é tudo aquilo que você usa ali como base que você tem certeza pega aquilo e joga tudo no lixo eu tenho eu tenho meus exemplos do 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 dia a dia eu já tenho exemplos é é é parecidos né porque tipo conforme você vai obtendo mais conhecimento e pessoal eu não tô não tô eu não sou melhor do que ninguém eu sou um ser humano cheio de falhas e tal mas conforme você vai estudando você vai obtendo mais conhecimento o nível de frustração tende a ser maior porque você vai ver os erros você vai ver os problemas que vai soltar mais os olhos a infantilidade das pessoas e do mundo vão estar mais é é é é é mais evidente e nisso aí vai te testar na atitude do amor da da perseverança da da bonância vai vai te te exigir esse esse tipo de 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 estímulo né e o que eu quero dizer com isso por exemplo no meu dia a dia né eu é é é recentemente é é enfim eu fui no 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 mecânico né e aí no outro né que eu não que eu não costumo levar o carro e tal ah porque o carro tá com com vazamento mas aí não vale a pena porque tu vai é gastar tanto não sei o que sendo que eu nem escuto aquilo que a pessoa tá falando porque o seguinte porque tipo assim na minha cabeça não tem limitação eu só até eu só às vezes até só um pouquinho às vezes é seco porque eu falo às vezes a verdade é mas eu eu minha profissão é químico eu não trabalho comprando e vendendo carro quem se preocupa pagar x e vender por y é um vendedor de carro esse sim se pagar 10 mil né é ele não pode vender o carro por 5 ele vai estar sendo prejuízo mas eu não compro nem vendo carro minha profissão é outra é químico então não me importa gastar 10 gastar 15 porque tem limite pra ganhar o dinheiro isso tudo é crença se eu achar que tem limite não porque aqui eu vou gastar muito e tal não sei o que é assim que será porque eu já entendi que nessa vida tudo que acontece de fora toda a minha realidade é sempre fruto dos meus pensamentos é eu que sustento essa realidade minha atual se eu estou insatisfeito com a minha realidade eu preciso mudar os meus pensamentos e eu não posso deixar eu preciso me blindar das influências externas porque é fácil você ser influenciado por um parceiro por uma parceira é fácil você ser influenciado pelo mundo que está aí é por isso que eu não assisto televisão os vídeos que eu assisto ainda na internet são vídeos que vão me salutar são salutares são vídeos que jogam pra você pra frente durante o meu dia eu procuro ocupar meus pensamentos com pensamentos bons e não com pensamentos ruins porque eu não quero viver essa realidade eu quero viver uma outra realidade eu sei que tudo o que eu pensar vai refletir na minha realidade então por isso que eu mudo eu vivo a minha vida pacificado calmo sem medo sem anseio sem nada só procuro pensar o que é bom só procuro fazer o que eu puder fazer pra poder ajudar o próximo essa minha vida já tem sido de um bom tempo e cada vez mais o evangelho Jesus mais se reforça dentro de mim cada vez mais eu fico mais calmo mais tranquilo sem desapegando de tudo soltando tudo parece que nesse ano de 2020 eu tive verdadeiros saltos assim que são assim impressionantes são é uma paz é uma pacifidade que excede a todo entendimento e isso eu só encontrei em Deus só encontrei em Jesus né eu falo Deus e Jesus eu não frequento uma igreja nem religião tem não tem você tem uma religião não tem não tem ah tchau mas você fala Jesus é cristianismo eu não estou nem discutindo disso eu não quero nem saber essa idiotice aí dita pelo nome disso aí não que quem é um profissional dessa área por exemplo teólogo seja idiota não é isso mas eu não estou nem aí para isso eu me preocupo com a química eu sou um cientista eu sou teólogo eu não estou preocupado com isso eu não quero nem saber disso o que eu quero saber é de uma experiência direta que eu tive ao qual isso me dá sustento me dá alicerce para poder vender para poder viver a vida e isso é que eu vendo é isso isso é que eu ofereço para as pessoas que me veem essa pacifidade essa segurança quando a gente compra um produto que é bom né a gente não fica tão feliz que a gente indica isso para as outras pessoas não pode comprar porque é legal então o que eu falo é o que eu vivo é o que serve para mim o que encaixou para mim é o que faz a minha vida dar certo é o que eu faço é ter mais momentos felizes mais tranquilidade mais resultados mais prosperidade de uma maneira geral prosperidade não é só dinheiro prosperidade é realização isso me permite ajudar porque como eu posso estar evado de sentimentos de tristeza evado de sentimentos de raiva ou de lascivia de qualquer outro sentimento ruim e poder ajudar o próximo se você só consegue ajudar o próximo a fazer coisas boas para a sociedade no momento que o teu coração o teu espírito dos seus pensamentos estão cheios de coisas boas são de pensamentos bons impossível você estar me assistindo aqui agora você gostar do que eu falo e as pessoas gostarem de todo o conteúdo que eu ofereço aí na internet não só da mecânica quântica mas de saúde se o meu coração estiver cheio de outra coisa que não o coração bondoso de sentimentos bons de amor verdadeiro para o próximo sem isso não tem como até porque as pessoas sentem mesmo as pessoas estando distante pelo vídeo elas sentem a minha vibração se eu tiver uma vibração ruim com sentimentos que sejam ruins as pessoas vão sentir isso e automaticamente as pessoas vão procurar vão procurar outros ares e não vão ser beneficiados não vai ter benefício por conta disso então aí você não entende por exemplo quando você está quando você está numa você tem ali sua casa e tal e de repente você está vivendo um sentimento conturbado ali com seu marido com a sua esposa entende que de repente seus filhos estão indo mal na escola não estão dormindo direito você sente a casa toda carregada aí você logo acusa no que está de fora você acusa você pensa que são espíritos alguém que fez uma macumba só que isso tudo a macumba o despacho está sendo feito dentro dos seus pensamentos é isso aí que é o espírito qualquer coisa que está acontecendo são os seus pensamentos por quê? por exemplo você está insatisfeito com o seu marido com a sua esposa e está com pensamentos ruins ele ou se está traindo ou algo do tipo ele e ela não sabem o que está acontecendo mas sente ele não sabe porque as crianças também sentem por isso que estão assim aí você acha que é de repente um problema fisiológico está faltando alguma vitamina ou que de repente algum problema fisiológico mesmo alguma doença alguma coisa não é o seu campo vibracional que está assim no momento que você harmonizar a sua família harmonizar a sua casa automaticamente muda tudo inclusive aquelas pessoas que estão perto de você pessoal eu te digo uma segurança que pensa para você a adversidade o adversário existe os espíritos existem as magias tudo isso existe mas vou te falar tem gente que pensa tem gente que realmente crê que o mal é mais forte do que o bem tem gente que pensa que as pessoas que pensam de maneira ruim sempre levam vantagem e as pessoas que pensam assim assim será porque sempre é fruto dos seus próprios pensamentos lembra? essa regra não tem como escapar como a maioria das pessoas pensam assim para essas pessoas vão acontecer situações que validem seus pensamentos porque o que está fora é sempre fruto dos seus próprios pensamentos não tem como fugir dessa equação não tem como fugir agora eu digo o seguinte não existe nada mais forte do que Deus não existe mais nada forte do que o Criador e tudo está sob o controle dele tudo foi criação dele inclusive os demônios tudo não existe nada que esteja fora do controle dele agora Jesus mesmo ensinou Jesus mesmo é é é falou assim com relação ao diabo e o demônio resistiu o diabo ele fugirá de você como é que você foge quando você tem pensamentos bons quando você pratica amor próximo pode fazer ou pode vir um diabo tentar te atacar nada vai te acontecer impossível te tocar porque você faz um campo vibracional um escudo de proteção eivado de amor que nada pode te tocar então se você ficar com medo ah porque alguém fez um trabalho alguma coisa algo desse tipo seus pensamentos já está validando que aquilo existe na sua vida e aí você vai ser atribulado mesmo aí vai acontecer agora para aquela pessoa que não está nem aí está vivendo a sua vida pacificada nem lembra disso né porque tem gente que cultua né diabo, espírito esse tipo de adversário esse tipo de coisa né ele acaba sendo o diabo dos diabos né aliás tem mais pensamentos com relação ao espírito do que pensamentos com relação ao amor a bondade né nada pode te tocar quando você vive a sua vida isso quando eu falo a sua vida vida plena em Jesus né com a sua a sua tranquilidade a sua pacifidade a sua certeza a sua fé que emana de dentro de você não é você ser um ser um anjo algum puritano não é entender o seguinte você vai pecar vai ter pensamentos ruins sim que você vive nessa terra vai passar por atribulações entendeu só que você vai entender que a conta já está paga como assim Tiago a conta que já está paga porque Jesus já morreu por nós e todos os pecados todas as coisas ruins já foram levadas já foi pacificada não precisa fazer mais nada a menos para aquelas pessoas que acham que o preço ainda não foi bom né tem que colocar mais alguma coisa né para mim já está completo e como eu tenho a certeza desse amor de Deus por mim eu vivo a minha vida tranquila então quando você vive a sua vida pacificada você vive a sua pensamento com pensamento de bom esse tipo de coisa pode até ser que alguém faça alguma coisa para você fez algum trabalho alguma inveja agora aquilo não tem legalidade aquilo não te toca agora do momento que você acha que aquilo realmente existe né que aquilo realmente pode te tocar que aquilo realmente pode te destruir aquilo menos pode te trazer uma doença pode isso pode aquilo quem deu o carimbo de validação foi você você chegou tipo lá no cartório dou fé não isso pode isso pode isso pode assim será mas aquela pessoa que está vivendo a sua vida tranquila a sua vida em paz a sua vida quebrantada em Deus aquilo não te toca não tem como é o que a mecânica quântica fala né quando os experimentos os experimentos que tem acontecido no colisor de partículas e está sendo toda essa tecnologia que está acontecendo aí nada mais é que a comprovação a validação do que o que a gente já aprendeu no evangelho e pior que ali não tem espaço para crença aquilo ali são experiências quando você pega um fóton por exemplo para quem não sabe pessoal a gente sempre pensa em átomo dentro do átomo nós temos prótons você tem elétrons e você eu estudo química né e a gente estuda química quântica então me sinto à vontade para poder falar desse assunto tá então você tem prótons você tem nêutrons e você tem elétrons antigamente o modelo de Thomson achava que o átomo fosse realmente a menor parte da matéria e fosse maciço e fosse indivisível no momento que foi começar a dividir o átomo você começou a ver outros elementos você achou o elétron você achou o próton você achou o neutro só que esse estudo ainda continua por exemplo você pega o próton você divide o próton você vai achar o que? os quarts você pega o neutro você também vai achar aí você tem o up você tem o down você tem dois ups no próton e um down no próton que são os quarts e você tem outros elementos também os bósons e são mais de 200 tipos de partículas diferentes partículas menores partículas quânticas então o que eu quero dizer com isso o fóton é uma dessas partículas ao qual faz a luz de uma maneira bem simples aqui até me perdoe se tiver algum profissional em físico algo do tipo né mas é pra todo mundo entender eu falo pra grande grande massa aqui então você pega por exemplo um fóton e você coloca ele numa distância sei lá 100 km 200 km e você altera um fóton aqui o espinho do fóton automaticamente vai alterar o outro mostrando que está tudo interlaçado está tudo interligado um com o outro que são as forças fantasma egóricas são as o que não é compreensível o que o Einstein dizia fez até o experimento da luva mas depois esse experimento foi rechaçado viu que realmente tem uma ligação entre as partículas mesmo estão a distâncias incríveis mesmo que uma partícula estivesse na lua e outra estivesse aqui mostrou que está tudo interligado e a gente não vê isso no evangelho como você vê lá ama seu próximo faz a bem por quê? porque no momento que você o teu outro ser humano que está próximo tudo é feito de elétrons são as mesmas partículas ao qual você é feito não tem diferença o que diferencia um humano do outro humano são o volume de conhecimento o acervo de informações e os pensamentos gente que tem pensamentos maus outro que tem pensamentos bons e isso gera frequências diferentes frequências vibratórias diferentes entendeu? gente que tem mais frequências mais elevadas pacificadas de perdão e tal essa vida é muito mais tranquilo para quem vive assim são pessoas mais prósperas são pessoas mais tranquilas claro não exime você das intempéries da vida na vida você vai ter acidente você vai ter doença isso é normal quem pensa do contrário achando que é infantil não é assim os outros seres tem sua própria sua própria consciência não mas isso vai fazer com que você viva a sua vida pacificada e que você vença esses obstáculos entendeu? então quando você vê esses experimentos que nem eu falei da mecânica quântica que você altera quando você vê o experimento da dupla fenda que o elétron apesar de ser matéria ele pode se comportar como matéria e como onda ao mesmo tempo onde ele é influenciado pelo observador as pessoas acham isso só acontece no micro mas no macro é diferente não já se provou que o micro interfere sim no macro os dois estão interligados não existe separação isso só acontece no elétron e mostrou-se sim que a sua realidade hoje já no macro sofá cadeira celular pessoas tudo é influenciado e influencia também no coletivo os animais as pedras tudo está sendo influenciado pela frequência coletiva e entenda quando é preconizado quando é fomentado quando é incentivado na sociedade no mundo inteiro terror medo isso tudo cria um campo vibracional coletivo terrível onde o mar as plantas tudo vai vibrar de acordo com a energia do medo não tem nada mais nocivo não tem nada mais influenciador não tem nada mais terrível como vibrar na frequência do medo o medo é terrível lembra o próprio Moisés falou tudo aquilo que eu tive medo o medo veio me atingir veio atingir está lá no livro então o medo ele é terrível então quando é preconizado isso doenças aparecem fenômenos estranhos da natureza acontecem isso é fruto do pensamento coletivo e na bíblia fala que os peixes os animais eles vibram na frequência do coletivo da sociedade então quanto mais seres humanos tiverem vibrando no medo no terror todo o planeta vai vibrar da mesma forma e a situação fica mais apocalíptica possível e aí você acha que isso tudo todo esse mal que está acontecendo na sociedade é algo que está acontecendo fora tipo assim não Deus escreveu que agora no momento de 2020 as coisas ruins vão acontecer nada isso é fruto dos povos pensamentos a pessoa já acha que vai vir um meteoro alguma coisa só que o mal que vai vir sobre a sociedade o mal que está vindo na sociedade principalmente atual é fruto dos seus próprios pensamentos o que você pode fazer aqui esse trabalho aqui é pequeno é um trabalho de formiguinha e te acessa uma, duas, três pessoas e modifica às vezes muito pouco né é você alterar o seu campo vibracional e não viver essa frequência coletiva para que pelo menos ali o seu campo ali né ao seu derredor você seja como seja a luz do mundo né como Jesus mesmo falava e é esse o objetivo desse trabalho aqui porque eu vou eu vou ser bem sério com você pessoal essas coisas essas questiúnculas né essas questões pequenas aí relacionadas a dinheiro prosperidade né essas coisas são fáceis de resolver qualquer pessoa se aplicar tiver realmente vontade comprometimento a resolver problema questão financeira vai ganhar muito dinheiro as questões estão muito acima disso as questões tá sendo é o que você deveria se preocupar mesmo é com o seu interior a sua introspecção por exemplo o dinheiro eu já ensinei é muito fácil por exemplo você pega aí 20 minutos do seu dia todo dia você religiosamente vai fazer isso você vai dedicar 20 minutos do seu dia tentando encontrar uma maneira de ganhar mais dinheiro e depois você vai realmente colocar força naquilo vai com afinco colocar e sem ansiedade de aquilo vai ter que dar resultado logo não solte tudo solte a todos vai fazer por fazer por sentir bem aquilo que você aquilo que aquilo que te dá prazer deve ser caminho deve ser um norte deve ser uma sinalização pra direção de onde você quer seguir pelo trabalho e o norte pra você poder ganhar dinheiro não é ah, eu fiquei sabendo que aquilo dá dinheiro ouvindo uma reportagem que isso agora tá dando muito dinheiro não o norte deve ser aquilo que te faz bem ah, Thiago eu, por exemplo eu vou dar um exemplo chulo aqui ah, Thiago eu gosto muito de jogar videogame às vezes nem vejo a hora pra salvar eu vejo a hora toda então vai fazer live disso vai vender isso vai mostrar pra pessoas vocês jogando isso dá dinheiro pra caramba ah, Thiago eu me sinto bem cozinhando quando eu vejo uns amigos aqui eu faço uma uma feijoada aqui que é ótimo então vai vender essa feijoada então compartilhe com as outras pessoas isso não é bom você não vai fazer bem ao próximo você não vai fazer tua comida ali humildemente a pessoa vai gostar e vai gostar vai sentir bem comendo a sua comida que sua comida é feita com qualidade com amor então venda faça o bem pra sociedade ganhe dinheiro como bônus agora você só precisa realmente se comprometer e trabalhar mesmo o que acontece é que as pessoas mesmo falam sobre ganhar dinheiro mas internamente não estão comprometidas com realmente ganhar dinheiro as pessoas às vezes começam até um trabalho e tal começam a ganhar dinheiro aí se acomodam aí reclamam as pessoas realmente tem pouca gente realmente querendo trabalhar trabalhar de se comprometer são poucas pessoas eu digo isso porque já tive empresa já fui empresário tive uma empresa de instalação de câmera e vi fiz curso já formei já formei mais de 100 técnicos na minha vida e um ou outro dá pra contar nos dedos as pessoas que realmente são comprometidas com relação ao trabalho a gente tem que falar sobre são pessoas realmente acomodadas depois ficam reclamando e pior que a sociedade como um todo sempre coloca você numa condição de que esteja dependente hoje a gente não está formando mais homens e mulheres de verdade estamos formando verdadeiros dependentes crianças dependentes hoje você tem por exemplo um estado totalmente paternalista pai de todos onde você fica naquela condição nada mais aprisionador pior do que você ficar dando migalhas ali e a pessoa ficar ali parada sem fazer nada não a pessoa mesmo tem que se construir a pessoa mesmo tem que correr atrás tem que pescar o seu peixe essa é a nossa sociedade então estou falando aqui por exemplo do prosperidade então você muda seus pensamentos e aliás tudo que você for fazer para ganhar dinheiro deve ser pautado alicerçado no bem do próximo seja o que você for fazer vai ter que trazer um bem vai ter que trazer algum benefício para alguém eu sempre digo que a grande malandragem é você ser bom é você fazer o certo o correto não é você não errar errar é humano todo mundo erra isso é normal todo mundo pode se equivocar pode se enganar por exemplo alguém que faz uma cozinha num certo dia errou o tempero colocou mais sal isso acontece a gente corrige bola para frente não é disso que eu estou falando mas a sua vontade o seu espírito deve você fazer o melhor ainda que os outros e ainda que alguém não seja honesto contigo se você ser honesto você responder a injustiça com justiça não responder a injustiça com vou responder o mal com o mal você vai ver que você vai ganhar o dinheiro vai vir forte para a sua vida porque não tem nada mais que gere mais empoderamento dentro de você quando você responde uma injustiça com amor escuta o que eu estou te falando quem sai na vantagem não é quem está batendo é quem está apanhando e responde com amor eu vejo isso na prática direto isso não é uma coisa não é uma falácia uma coisa bonita que não tem efeitos práticos por exemplo na minha vida já cometeram diversas injustiças comigo e toda vez que eu respondo com amor as coisas claro já respondi também com o mal eu sou um ser humano sou cheio de defeitos não estou falando que toda a minha vida foi assim eu estou falando que das vezes que eu respondi com amor quando me feriram com o mal as coisas boas meu campo vibracional se elevou tanto que rapidamente coisas boas muito maiores do que eu esperava aconteceu na minha vida é por isso que eu estou falando aliás quem já me conhece já há um tempo que eu tenho esse trabalho desde 2017 conhece meu trabalho de saúde sabe que tudo que eu falo tudo aquilo que eu sugiro para as pessoas tudo aquilo que eu compartilho eu falo do que eu vivo do que eu experimento eu sempre falo no meu canal de saúde por exemplo quando eu falo do magnésio quando eu falo da vitamina D3 eu tenho vitamina D3 eu tomo magnésio eu não falo nada daquilo do que eu lido não, eu falo daquilo que eu vivi inclusive isso que eu estou falando isso que eu estou falando aqui da mecânica quântica de Jesus é algo que eu vivo eu não vi ninguém falando e achei bonitinho ah, eu li num livro achei legal vou falar para as pessoas aqui vou ser um coach eu não sou coach de nada só que eu apenas compartilho uma experiência de vida é algo que eu terminando o vídeo aqui eu vou sair para resolver alguma coisa eu estou vibrando isso estou vivendo isso aqui é um compartilhamento na verdade de experiência de vida eu utilizo aqui artifícios como itens da Bíblia os itens da mecânica quântica para poder explicitar mostrar de maneira cristalina mais clara possível aquilo que eu vivo e aquilo que dá certo na minha vida e eu como eu sinto que cada vez de mais a nossa sociedade está precisando de conhecimento de estrutura baseada no amor e que isso pode transformar pessoas e tem muita gente sofrendo sem tenacidade é por isso que eu dedico esses minutos essas horas aqui para vocês porque eu não quero que pessoas eu quero que cada vez pessoas se transformem transformar pessoas é algo lindo tem muita gente hoje sofrendo por diversos motivos sem precisar sofrer gente pensando em se matar gente depressiva gente que poderia contribuir com a sociedade como um todo e às vezes está precisando às vezes de um mudar de pensar está pensando de uma reprogramação então essa história aqui que acabou sendo longo toda essa explanação aqui vem para falar assim você que está me assistindo agora você tem sido uma carroça vazia ou uma carroça cheia você tem feito muito alarde tem feito muito barulho eu pergunto será que há necessidade será que há necessidade mesmo de você se mostrar o melhor de você estar cheio de ego porque eu falo o seguinte se o que você tem vivido a forma como você tem pensado que você acha que ah não Tiago você está falando é besteira eu prefiro pensar da forma que eu estou pensando isso aí não é bem assim não bom se você está certo pensa comigo bem sério que eu estou falando aqui de homem para homem homem no sentido ser humano não de sexo de homem para homem seja sincero com você mesmo vai ver por todo se isso que você está falando você discorda você acha que está certo é assim mesmo aí eu pergunto os resultados obtidos da forma como você pensa está sendo satisfatório se sim continue agora se não tem alguma coisa de errado né se não eu acho que você já deve ter começado a suspeitar que se mudar se não mudar a forma como você pensa a forma como você age você vai continuar obtendo o mesmo resultado isso é básico eu uma vez eu estava conversando sobre isso já tem muito tempo eu estava conversando sobre saúde um monte de gente uma vez uma senhora me questionou a Thiago mas eu tomo eu faço assim 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 e essa questão de a saúde natural não é bem assim não aí eu fiz uma pergunta sincera vem cá o estilo de vida que a senhora vem vivendo está dando resultado a senhora está sentindo bem está curada não está sentindo dor está dando bem então siga agora se não você acha que você fazendo as mesmas coisas do nada vai começar a obter resultados diferentes então é preciso mudar é preciso mudar para que você tenha resultados diferentes se você mudar a forma como você pensa a forma como você age automaticamente você vai ter resultados diferentes se você continuar pensando se você continuar agarrado apegado a essa forma é gostoso pensar mal dos outros é gostoso sentir raiva é gostoso devolver o mal com o mal se você gosta dessa forma então siga em frente mas ar com as consequências de viver uma vida infeliz agora se você está buscando felicidade tranquilidade mudar mudar a sua vida de uma maneira verdadeira buscar algo diferente do que você tem vivendo então diga a você mesmo toma uma decisão seja homem e fala assim não diante de hoje de aqui por diante eu vou mudar de maneira diferente eu vou agir de maneira diferente aí automaticamente não é nem no dia seguinte no segundo seguinte a sua toda a sua estrutura vai começar a mudar e geralmente não vem com uma abundância não tem gente que acha que é assim Tiago eu mudei a forma de pensar e agora meu emprego está ao inferno minha casa está ao inferno calma aí pessoal isso é parte da mudança por exemplo se você mudou a forma de pensar vai começar a pensar de uma maneira próspera e o trabalho que você está atual não vai permitir chegar onde você está aquele teu trabalho vai começar a te deixar de uma forma desconfortável que te incomode tanto para que você saia dali e embarque em um caminho que vai trazer exatamente o que você quer aí você pensa que está piorando porque ficou desempregado depois começou a pensar diferente não esse é o caminho do teu sucesso é que você não consegue enxergar lá na frente existe uma uma história que eu escutei uma vez do 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 doutor o doutor o doutor Ribeiro e eu não sei contar ela direito mas eu vou tentar passar a ideia que é assim certa vez uma pessoa ela ganhou um cavalo aí ele falou assim nossa que legal teu filho ganhou um cavalo e tal não sei o que pô se deu bem e tal não sei o que ele é de sorte e tal aí o menino foi botou no cavalo o cavalo bravo ele caiu do cavalo machucou a perna nossa teu filho é de assar né poxa o cavalo foi quebrou a perna e tal não sei o que bom a sociedade ali entrou em guerra por ele estar com a perna quebrada ele não entrou na guerra e sobreviveu nossa seu filho é de sorte né caramba pô ele tá com a perna quebrada e tal e aí não participou da guerra e assim continua então qual é a ideia da história é porque você não sabe o que é bom o que é ruim até a história terminar e eu posso falar por experiência própria porque em 2017 2017 eu praticamente encerrei a minha empresa e passei numa situação muito complicada financeiramente foi uma situação horrível e eu já vinha nessa mudança já vinha nessa evolução da forma como pensar naquele momento ali eu pensava nossa estou vivendo o pior dos momentos mas eu mal sabia que aquilo ali era o início nada disso aqui existia o Baduno Modular canal de saúde as pessoas que foram transformadas que foram ajudadas não existia nada disso mal eu sabia que aquilo ali era o início do meu sucesso porque eu não estava conformado com aquilo queria melhorar em todos os sentidos ajudar mais pessoas e seria impossível fazer as mesmas coisas que eu vinha fazendo precisa ter uma mudança e qual foi a mudança? uma aparente piora então por isso tem pessoas que não entendem Thiago comecei a fazer a frequência comecei a mudar como você pensa e piorou agora por exemplo meu profissional meu patrão não para de implicar comigo a minha esposa ou meu marido só briga comigo está um inferno claro se você quer mudar automaticamente vai ter que mudar de repente você vai ter que mudar de casa o ambiente onde você vive não vai te proporcionar o que você quer de repente você vai ter que ir para um outro estado outro lugar de repente o companheiro ou companheira que você está não vai ser esse vai ser uma outra pessoa que você vai mudar a frequência aquela pessoa vai estar na mesma frequência quando você a conheceu e você mudou a vibração aquela pessoa já não vai se encaixar mais aí vai vir uma outra pessoa que vai te dar exatamente tudo aquilo que você quer então vai começar a ter uma piora só que se você for pacificado você for tranquilo saber que as coisas assim mesmo começar a trabalhar dedicado com o pensamento de amor você vai passar aquela tormenta e depois daquela tormenta vai vir toda aquela bonança e tudo aquilo que você quer isso é fato mas isso você consegue só se você tiver os seus pensamentos evado de tranquilidade passividade completude diante de você mesmo fé é muito importante aquilo que sai aquilo que você emana com o teu coração aí automaticamente aquilo vai aquilo vai mudar na sua vida tem uma história que é todos os nossos problemas eles são os nossos melhores amigos eles nos trazem pra frente eles nos empurram pra frente por exemplo tem uma história que é o milho quando você coloca lá pra poder fazer pipoca acontece um efeito interessante se você for fazer a pipoca do jeito convencional lembra bota na panela não há as de microondas não até a de microondas mas o exemplo aqui que eu quero elucidar é melhor um exemplo da panela se você for observar você coloca o milho lá e o que acontece com o milho quando está dentro da panela bom ele está sob uma pressão porque está fechado há um calor do caramba o óleo e perante toda aquela tormenta ele explode aí ele vira pipoca só que se você for olhar existem alguns milhos resistentes que não estouram já percebeu? vê se com esse exemplo bobo que eu estou te dando vê se a gente não pode trazer isso pra vida toda vez que aparece uma tormenta existem dois tipos de pessoa pessoas que vão crescer no problema de repente ficou desempregado aí vai abrir a sua empresa e agora vai começar a crescer ou existe aquele tipo de pessoa que vai fazer uma força tremenda pra manter o seu status quo seu estado atual a forma como pensa a forma como quer porque está com medo do novo é uma pessoa insegura a pessoa não vai virar pipoca ela vai ficar se mantendo naquela situação ali então é isso o problema são nossos maiores amigos é uma oportunidade de crescimento saiba que é uma coisa você vai gastar muito mais força mantendo o seu estado atual do que se você deixasse o fluxo fluir a energia fluir por dentro de você se as coisas que você está fazendo as coisas que você vem fazendo hoje em dia você já está sentindo que não está legal com você o ambiente está desagradável e você toma uma decisão não tenha medo do novo pegue e toma uma decisão já isso vai ter muito menos força a ser empreendido do que a força que você vem mantendo há anos pra manter essa estrutura toda manter o mesmo status quo o mesmo relacionamento a mesma casa mesmo tudo e tua vida está sendo uma infeliz uma desgraça durante muitos anos saiba que a nossa vida aqui nessa terra é como uma chama de uma vela um sopro ela vai embora você não tem toda a vida do mundo não a única vida que você tem o único momento que você tem nesse plano aqui é o aqui e agora e já passou já passou já passou esses segundos aqui que eu estou falando aqui nesse vídeo que está sendo gravado aqui ele não vai voltar mais ele já se foi e já se foi novamente então se você for pensar no aqui e agora talvez você não tivesse os mesmos pensamentos talvez você não tivesse a mesma atitude você vai pensar de uma maneira muito diferente existe por exemplo certos tipos de treinamentos treinamentos de coach que utilizam até essa técnica bem interessante ele reúne ali o grupo ali e pergunta assim imagine como se você só tivesse 24 horas de vida ou se hoje fosse o seu último dia de vida pensa você iria acordar cedo para trabalhar você iria acordar cedo você iria fazer as mesmas atitudes aí se a pessoa fazer uma reflexão e imaginar mesmo de corpo e alma que o último dia fosse o seu último dia de vida talvez ia falar eu te amo para sua esposa ia perdoar seus pais certamente você não ia acordar cedo para poder trabalhar de repente você ia pegar para fazer aquilo que você gosta de repente tocar um violão ó calma aí você precisa imaginar que hoje é o seu último dia de vida para fazer aquilo que você gosta aquilo que você sempre quis fazer por que você não faz agora ou você acha que você vai viver a sua eternidade você acha que vai ver quantos anos você está com 60 anos por exemplo você vai continuar com raiva das crianças que você tem raiva odiando o irmão nunca pediu perdão para tomar atitude você acha que vai viver quanto tempo 150 anos vai viver para sempre então tudo o que você for fazer faça sempre pensando no aqui e agora e até na hora de aproveitar os raros momentos que você tiver com seus amigos viva cada momento aproveita cada segundo porque pode ser o último então não odeie ninguém vive o bem perdoe a tudo solte tudo e vive a sua vida como se fosse o último aí você vai viver a sua plenitude e aí você vai ver que toda essa carência todo esse sentimento de tristeza todo esse apego todo vai embora porque quando você está dentro do problema principalmente por exemplo algum término do relacionamento tem muita gente aí eu vejo até mesmo pessoas que vêm me pedir ajuda e tal que estão numa tristeza calma aí muda seu corpo vibracional vai aprender a dançar vai aprender a tocar um instrumento vai malhar vai cuidar de você mesmo muda sua vibração solte tudo desapegue tudo volte ao seu interior pare com isso de colocar a sua felicidade e depositar o que você quer no outro seja uma carroça cheia não uma carroça vazia entendeu é isso que eu venho passar essa mensagem aqui para vocês bom pessoal espero que vocês estejam gostando das frequências aí tem bastante frequência hoje eu acho se eu não estiver enganado tem mais de 100 frequências aí para tudo essas frequências não são brincadeiras elas são frequências que é feito de bom grado bom coração claro tem um título às vezes chamativo para atrair mais pessoas que essa é a minha intenção mesmo mas é atrair para o bem é atrair mais pessoas mas elas funcionam mas tudo vai depender não da frequência em si vai depender sempre dos pensamentos que você vai ter com relação aquilo ali se você pensar ali ah vou testar para ver o que vai dar como assim vai testar para ver o que vai dar o resultado sempre vai ser coerente com seus pensamentos não é de fora para dentro é sempre de dentro para fora isso precisa ser entendido o mais rápido possível para que essa vida mude pare com isso que é o de fora não é o que está dentro ah Thiago mas como eu vou mudar o pensamento de outra pessoa mudando primeiro o seu entendeu como é importante então tem muita frequência bacana é bom eu tenho diversas atividades eu tenho um canal de saúde para cuidar tem muita pessoa também para poder dar atenção no grupo enfim é meu dia está bem corrido é por isso que eu não tenho feito vídeos mas eu vou estar sempre presente na medida do possível quando eu faço live quando eu faço um vídeo gravado que nem esse aqui né enfim para trazer conteúdo assim de qualidade mudar a nossa forma que a gente pensar para quem não sabe pessoal eu tenho um canal de saúde o nome do canal chama-se Baduno Modular se você procurar no YouTube você vai encontrar porque muita gente pergunta Thiago eu estou com isso estou com aquilo dá uma olhada lá eu falo sobre saúde natural é um conteúdo bem interessante que vai ajudar muita gente daqui para frente a minha ideia claro como eu falei eu sou uma pessoa ocupada não sou uma pessoa que realmente não tem muito tempo eu sou muito comprometido principalmente com a com a minha faculdade com meus estudos com as minhas experiências com meus experimentos que está crescendo realmente eu tenho avançado muito no mesmo mas tudo tem sido fechado apenas por grupo eu tenho um grupo mas é um grupo de saúde não é daqui da mecânica quântica tá tá uma coisa bom localizada só as pessoas que estão no grupo estão sabendo que está acontecendo gente de fora não está mas tem muita coisa bacana eu estou cada vez mais focado no grupo uma coisa mais regional tá mas na medida do possível eu vou estar sim trazendo conteúdo de qualidade aqui para o YouTube para as pessoas que estão de fora tanto aqui para o meu canal de mecânica quântica que é o canal Thiago Linux né que é o qual você está assistindo esse vídeo pelo qual você está assistindo esse vídeo e tem um canal também Baduno Modular que é o canal de saúde lá eu falo sobre medicina natural falo sobre plantas falo sobre suplementos né porque eu já estudo já há muitos anos nessa área né eu eu sou na verdade um cientista o cientista ele vive a a a ciência ele é o ato da observação eu vivo o ato da observação eu faço experimentos faço testes já tem muitos anos nessa área e venho ajudando sim as pessoas tanto nessa área aqui em transformar as pessoas na forma como a pessoa pensa quer mudar o fruto dos seus pensamentos quer mudar os seus pensamentos logo você muda o fruto dos pensamentos né e também é mudar a do ponto de vista fisiológica o que a pessoa come mudar a sua alimentação usar suplementos viver a sua medicina utilizar as coisas naturais as coisas que o pai fez pra gente automaticamente vai visejar vai fomentar a saúde então hoje a mensagem que eu trago aqui tanto nesse o meu dia a dia nos meus canais são mensagens de esperança mensagens de amor onde você não precisa sofrer você acha que não tem jeito tem jeito tem uma doença você acha que não tem cura tem cura tem jeito sim basta você se aplicar você vai ver só não tem informação necessária mas ela existe porque eu falo isso eu sempre falo né vou reforçar de novo eu falo o que eu vivo eu tive uma doença muito séria do coração aliás eu já coloquei um vídeo aí contando a minha história então vocês vocês que acompanham me acompanham já sabem da minha história então é isso pessoal espero que essa mensagem aqui tenha sido de bom grado que vocês tenham gostado bastante aqui foi o Thiago do canal Thiago Linux um abraço a todos tchau pessoal gratidão